Olá telespectadores A quinta rodada da competição Determinará o desempate entre deuses e humanos Do lado esquerdo, sua força fez com que as autoridades Tivessem se proibir de usar as suas maiores técnicas Entra na arena O maior campeão de sumô Leite Tamemun Representando os deuses dessa competição Aquele que carrega a vontade de todos em si O único que pode decidir o destino de tudo e todos Diva, o destruidor Finalmente Deuses e indus lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar todo dia Só com minha dança eu queria viver Se virar o Deus mais forte é o que completará Como seu melhor amigo, toque pra te ajudar Não vai ser divertido, sempre luta com você Não vai ser nada, essa vida é mesmo dia arrepiar Nós chegamos no topo, acabamos com todos Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade E roubei seu sonho pra ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Três anos de idade, eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo não era capaz de avançar Podiava essa força, se me enviou como um monstro Mas eu vi minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu povoado Minha evolução deixa o mundo assustado Escordo vi o medo nos adversários Como se o passado te fez voltar Delei metade da minha força até o dia da minha morte Até que o Covid foi feito Pra lutar no... RAC NAROC Tá preparado pra morrer Vamos acabar de uma vez Começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo o mostrou Foi mas eu tô apresenta Desculpa se acaba com a luta no primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando com tudo que eu tenho Frequência de soco, os malditos do seu corpo Uma cabeçada me ferram também Foi mal, mas é assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém De novo, de novo, de novo, de novo Eu tô só começando Homemzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Essa é a minha verdadeira força Já te carrega os seus desejos Vamos dançar a noite Cada passo é imprevisível Meu corpo tá pegando fogo Com um chute tá meu amor Queimei metade do seu rosto E isso está divertido Seus músculos desgastados Mais dois braços aniquilo Mordo tanto avó ligado Penso muito pela humanidade O desempelho, o caos está disputa Eu tomei todo antigo golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver lamentações Pois dei tudo de mim sem me arrepender Muito obrigado mano Temos vencer Sempre é da batalha Que a escuridão sairá do meu ser Que eu adiar aqui Decido cantar dos anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos Não querem me arrepender Do seu próprio ideal Que o melhor é só Dançar No combate final A sexta rodada Vai começar Então se aproxime e muda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Eu vou lutar mais É pela humanidade O mundo Deus está incomodado Tô tornando na frente Que hoje o põe tô debochado Vem você do Deus Eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos direitos Se ninguém vai proteger Eles deixam que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A pateia implora Por uma punição Te regia sem parar Você Tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio Pudeu vim pra te matar Eu tentei ajudar Tantos humanos Troca só recebi Ingratidão Tentando tudo que eles queriam Diluaram ficando Tudo em vão Mas por ter um pouco Sempre que sei que Eu falo que prometeu Pênis em vida Sensibilidade não se compra É algo que se conquista Fiquei que eu te odiava Mais que tudo nessa vida O agenaral que trouxe Achasse que eu mais queria Mas por que que eu tô perdendo? Porque eu sou tão implorável Eu me odeio Eu me odeio Porque eu sou tão miserável Você tá mandando play Pra continuar assim Já tô entendendo de que vai chegar Eu sou mais odeio Mas o miserável me cinza Eu não mandei a mancha Para poder te matar Porque não te acessa Eu só passo vergonha Como você pode desviar de tudo Porque eu sou iluminado Os olhos podem meu futuro Isso é rara Mas que droga Eu não tô mais suportado Sua subirdade Já tá chato Cara, você tá exagerado Todo mundo olhando você Mas se troca Ninguém vai me elodiar Cara, numa bola séria Tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar? Em vez de me diminuir Agora sim cê tem uma chance de ganhar Obrigado Buda por não desistir de mim Pelo espectadores tem algo errado Alguma coisa maligna Se apossou no corpo do zero Peço permissão Não vai faltar Minha luta Só começou E eu odeio Vou testar Pra milen Pra quem sou? Mulher eu tô sem dar raiz O pirralho eu cifo acredite O que ele era pra você no fim Sou uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz Olhem da minha Ororá conseguiu nos guia Mas perdeu seu olho Que venha Que tem que amar Pois Você fala Que não 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 Se o zero Moer Então Falhei no fim Então Já que não restou nada Dele Vou ser chocando E morta branca Zero Sua alma Agora tá junto comigo Até parece que eu vou Ser derrotado Já que se repito Será que eu tô me ouvindo? E ninguém vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo A sua escuridão teme a luz dentro de mim Só acabou Você caiu diante do iluminar Zero Pode descansar em paz Se entreguero vem Você foi amar Buda É o vencedor da sexta rodada Pra sexta rodada se iniciar Apresente-se pra um combate justo Que o primeiro imperador da China contra Hades O imperador do submundo Eu gostaria de avisar Que vou lutar por meu irmão Só quero participar Para vingar o poceitão Tô procurando um lugar para guardar Pera, mano, esse trono tá confortável Nectar Obesquerido, Deus não ouça tocar Não, não, não Calma, eu acho que acabei de ser chamado Quem disse que eu vou pelo portão principal O camiseta é na direção Que Kishiwan escolheu A gente só pode ter no rei Esse mundo fenomenal E você pode ter certeza Que esse tal rei sou eu O Kishiwan só quero esclarecer Acredite ou não Tenho nada contra você Você parece um grande rei Com uma ótima intenção Com uma pera sem ser da raça Que assassina meu irmão Eu redimensionei seu atal Esconda algo, pois te tentarei Eu quero que me diga Há que ria agora Imperator dos homens Qual o dever de um rei? Nunca duvidarei se dá por vencido Nunca dependem de nada ou de ninguém Sempre seguindo a frente do seu povo E seu rei verdadeiro com todos os tamanhos Hahahaha, qual a graça? Você parece o Poseidon Bem mais do que eu esperava Nem eu sei disso Que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato que ele Era meu irmãozinho A gente foi morto por uma Então Matar é meu compromisso Ainda vamos começar Mudando o que eu te causar Eu também sentirei Que malte sou horrível Não me faz explicar É por entender a dor dos outros Que eu sou o maior dos reis Te reconheço Ao ponto que Para o combate ser Que eu estou Imperada dos homens Eu também vou me ferir Não há o Deus Só sou fiel de do que eu Tô orgulhoso Mas esse é o fim Tô orgulhoso Eu também tô orgulhoso De podem currar um Deus Morado com a dor de todos Que sentir Esses machucados Não são nada Adoro cerrado de sair Tudo prestes a acabar E pela promessa que eu fiz Nos irmãos Me usa sem cruzar Qual que merece reinar A terra até a morte Nos irá Luto por quem não pode lutar Com o índice querido honrar O teu inferno vai ganhar Imperará Apenas um de nós vai sobreviver Isso já não se trata de ver se eu perder As questões ideais e potência mais fortes Esse é o Rack Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência No not, no nai O nome disso é ciência Seu golpe voa incrível Acho que eu quero estudá-lo Desculpa mas eu não tô interessado Meu caro Deus o que acontece Você não parece animado Porque se não vem me matar E eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece Minha calma A luta não começou E cê já tá contra a parede Senhor das moscas Eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz igualou com Deus Isso é tudo o que cê tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não morrerei mais uma vez Nascidos Pula do anjo caído Que isso foi incrível Dizinho admito Se eu não desviasse não estaria vivo Tô tão fascinado Pode explicar isso O que descobri é meu objetivo Como funciona a série Me fala Sua pobreza já me decepcion Listo no dia em que tem tudo É já o nome único Deus Existente o seu rei Você confunde Nos sentimentos Enquanto buscam encontrar Alguém mais forte Eu vim pra luta Nesse momento Pensando em ter Uma miséria que eu volte No, not no nai Not no nai Você não entende mesmo vencendo Eu perco Cada golpe Seu efa Se a humanidade Sempre avança Por seus erros E assim O que tá acontecendo? Essa eletricidade 98, 99 Se você tudo voltar Desaparece o campo de visão Cala a proteia Toda com o volto E se ela não tem limites Conheço Ele é trans Meu golpe é perigoso Mas já vai acabar Tô ensinando pro inimigo Com seu ponto fraco Mas esse cara ensina mesmo Fazer a raça avançar Vou contar conhecimento Probiótica Isso só me faz lembrar De alguém que aqui perdeu Antes eu sempre quis morrer Mas você me convenceu No momento eu quero Matar os humanos Por levarem o único que me feriu Mercado original Numero zero Deus vazio Eles estão no limite Esse é o último golpe Último golpe Eu sacrifico meu braço Pra um ataque eficaz Ataque eficaz Dando tudo No fim não foi tão forte Na verdade Eu acreditei Que você seria capaz Vou receber no aplauso Já desconsegue ver Porque onde quer que esteja Esteja descansando em paz Avancem, avancem Sempre evoluímos Montem a cabeça erguida Avancem, avancem Com certeza que a nossa raça Não será extinta Alegria E tristeza Simbulsão Ser mais forte Os deuses E os homens Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok Olá telespectadores A quinta rodada da competição Determinará o desempate Entre deuses e humanos Do lado esquerdo Sua força fez com que as autoridades Tivessem de proibir De usar as suas maiores técnicas Entra na arena O maior campeão de sumô Lighting the moon Representando os deuses Nessa competição Aquele que carrega a vontade De todos em si O único Que pode decidir o destino De tudo e todos VIVA VIVA O DESTRUIDOR Finalmente Deuses e hindus Lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar Todo dia Só com minha dança Eu queria viver Se virar o Deus mais forte É o que completará Como seu melhor amigo Clark pra te ajudar Não vai ser divertido Sempre luta com você Eu não imaginava Essa vida mesmo podia arrepiar Nós chegamos no topo Acabamos com todo Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade Me roubei seu sonho após ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Seis anos de idade Eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo Não era capaz de abandonar O diabos da força Me enviou como um monstro Mas eu vi minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu pontuar Minha evolução deixa o mundo assustado Escordo vi o medo nos adversários Como se o passado tivesse voltado Delei metade da minha força Até o dia da minha morte Até que o Covid foi feito Pra lutar no Haki Narok Tá preparado pra morrer? Vamos acabar de uma vez O que há de errado com você? Não vejo graça igual vocês São deuses contra humanos Exatamente é um dia de glória Você não vê que esse é O maior evento da história Os deuses me tiram dos seres Não tão vendo isso direito Nós não somos competidores Somos apenas pisaneiros Pegaram nossa liberdade E colocaram em uma gaiola Eu só tô no Haki Narok Pra picar ela de força A luta mal começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo o mostrou Foi mas eu tô apresado Desculpa se acaba com a luta no primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando com tudo que eu tenho Uma frequência de socos Maldito é seu corpo Uma cabeçada me ferram também Foi mal mas assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém Vamos de novo, de novo, de novo, de novo Vai passar começando Do homemzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Essa é a minha verdadeira força Já te carrega os seus desejos Vamos dançar a noite plena Cada passo imprevisível Meu corpo tá pegando fogo Com um chute tá no meu amor Queimei metade do seu rosto Minha chuva está divertido Seus músculos desgastados Mais dos braços aniquilo Mordo tanto avó ligado Penso muito pela humanidade Por ruídas e pelos causas da disputa É o momento do último golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver lamentações Pois dei tudo de mim sem me arrepender Muito obrigado mano Não, Hayden Tamemon Foi o melhor combate que eu poderia ter O vencedor daqui da rodada é estiva O destruidor Ei vovô, cê tá me ouvindo Eu odeio admitir mais Os humanos são divertidos O sol vai iluminar Um mostrão pros deuses Podemos vencer Cada batalhar Na escuridão sairá do meu ser E o Akinhar É crescendo o canto dos anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos Não que nem a fé No seu próprio ideal Que o melhor é só pensar No combate final A sexta rodada Vai começar Então se aproxime e muda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Eu vou lutar Mas é pela humanidade O mundo Deus está incomodado Já tá na minha frente Que hoje o põe tá debochado Vem você do Deus Eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos os direitos Se ninguém vai proteger Eles deixam que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A plateia Implora Por uma condição Chira-chira sem parar Você Tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio O Deus vim pra te matar Eu tentei ajudar Tantos humanos Troca só recebi Impratidão Dando tudo que eles queriam Te voaram ficando Tudo em vão Respondeu o fogo Sempre te seguiam Falam o que prometeu Peles enfim Felicidade não se compra É algo que se conquiste Eu te odiava Mais que tudo Nessa vida O aguinaram O que trouxe Acha-se que eu mais queria Mas por que eu to perdendo? Porque eu sou tão implorável Eu me odeio Eu me odeio Porque eu sou tão miserável Você ta mandando fé Pra continuar assim Já to entendendo Onde que pode chegar Eu sou mais odeio Mais um miserável Me sinto Não pode ir à mesa Para poder te matar Porque não te acesse Eu só passo vergonha Como você pode desviar de tudo Porque eu sou iluminado Os olhos podem ver o futuro Isso é errado Mas que droga Eu não to mais suportado Verdade Já ta chato Cara você ta exagerado Todo mundo olhando você Mas se troca Ninguém vai me elogiar Cara numa bola é sério Tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar? Em vez de me diminuir? Agora sim você tem uma chance de ganhar Obrigado Buda por não desistir de mim Pelos espectadores tem algo errado Alguma coisa maligna se apossou no corpo do zero Peço permissão para o lado Não faz faltar Minha luta começou Meu poder Vou testar Pra me ler E pra quem sou? Eu sou cidadã aí O pior é o cifre Acredite O que ele era pra você não vir? Sou uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz na liga minha Por hora não conseguiu desviar Mas perdeu seu olho Que venha Se sentado Pois Você vai Vida 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 Se o zero Moer Então Falhei no fim Então Já que não Não restou Nada Dele Força Chocando E morta Zero Sua alma Agora tá junto comigo Até parece que eu vou Ser derrotado Já que se repito será que não me ouvindo E ninguém vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo Ação excluída teme a luz dentro de mim Só acabou Você caiu diante do iluminar Zero Pode descansar em paz Se encher que não vem Você foi amar Buda É o vencedor da sexta rodada Pra sexta rodada se iniciar Apresente-se pra um combate justo Rio primeiro, o imperador da China contra Hades O imperador do submundo Eu gostaria de avisar Que vou lutar por meu irmão Só quero participar Para vingar o poceitão Tô procurando um nunca para guardar Pera, amarece o trono, tá confortável Nectar Ops, querido, Deus não ouse tocar Não, não, não Calma, eu acho que acabei de ser chamado Quem disse que eu vou pelo portão principal O caminho certo é na direção Que Kishima escolheu Pode só pode ter no rei Nesse mundo fenomenal E você pode ter certeza Que esse tal rei sou eu Kishima, só quero esclarecer Acredite ou não Não tenho nada contra você Você parece um grande rei Com uma ótima intenção Com uma perna ser seda Que assassina, meu irmão Eu quero te mencionar em seu atal Esconda algo, pois te tentarei Eu quero que me diga Rock e ria agora Imperador dos homens Fante 21 reis Nunca duvida, nem cê dá por vencido Nunca depender de nada ou de ninguém Sempre seguir na frente do seu povo E ser um rei verdadeiro com todos os tamanhos Hahahaha, qual a graça Você parece Poseidon Bem mais do que eu espero E eu sei disso Que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato Que ele era meu irmãozinho Que foi morto por um mar Então, matar é meu compromisso Ainda vamos começar Mudando o que eu te causar Eu também sentirei Que maldição horrível Não me faz explicar É por entender a dor dos outros Que eu sou o maior dos reis Te reconheço Ao ponto que Para o combate ser justo Liberada dos homens Eu também vou me ferir Não há o Deus Se eu sou fiante do que eu Tô orgulhoso mas esse é o fim Sua madura tá quebrada Eu também tô orgulhoso Que podem com o balão demorado Com a dor de todos que sentir Esses machucados não são nada Tô enxergado de sangue Eu não prestes a acabar E pela promessa que eu fiz Meus irmãos não vou parar Eu não aguento a nem do limite Eu ainda não acabei Muito bem Eu não espero Nada menos de um rei Desculpe seu irmão Por ser tão irresponsável Espera um pouco Poseidon Logo eu vou encontrá-lo Os humanos venceram Outro combate decisivo Muito obrigado Rádio sou o melhor Meu amigo Caminhos a se cruzar Qual que merece enrolar Tal e até a morte nos irá Luto por quem não pode lutar Poente querido Até o inferno vai ganhar Imperará Apenas um de nós vai sobreviver Isso já não se trata de ver se ou perder Os textos ideais do foco são mais fortes Esse é o AKMAROK Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência No not no mind O nome disso é ciência Seu golpe voa incrível Acho que eu quero estudá-lo Desculpa mas eu não tô interessado Meu caro Deus o que aconteceu Você não parece animado Porque se não vem me matar Eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece um lacal A luta não começou e cê já tá contra a parede Senhor das músicas eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz iguala com Deus Isso é tudo o que cê tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não correrei mais uma vez Racios Pula do anjo caído Que isso foi incrível eu disse eu admito Se eu não desviasse não estaria vivo Tô tão fascinado pode ficar isso Que descobri é meu objetivo Como funciona é sério me fala Sua roupa se chama intercessão Eles falam no dia que dentro da jaula O único Deus existe de sorrir Você confunde os sentimentos Enquanto buscam encontrar alguém mais forte Eu vim pra luta nesse momento Pensando em ter uma miserável morte No, not no nai, not no nai Você não entende mesmo vencendo o perco Cada golpe Seu é fato Se a humanidade sempre avança Com seus erros e acertos O que tá acontecendo? Essa eletricidade 98, 99 Se você tudo voltar Não desapareça o campo de visão Cala a plateia toda com voz Já não tem limite Conheço o teletrans Pô Meu golpe é perigoso Mas já vai acabar Pensando em um lado pro inimigo Com seu pão de fraco Mas a cara ensina mesmo Faz minha raça avançar Vou contar conhecimento Probiótica Isso só me faz lembrar de alguém que aqui perdeu Antes eu sempre quis morrer Mas você me convenceu No momento quero matar os irmãos Por levar em um único que me feriu Mercado original número zero Vamos fazer Eu estou no limite Esse é o último golpe Último golpe Eu sacrifico meu braço Pra um ataque eficaz Os toques errados Cantando tudo no fim Não fui tão forte Na verdade eu acreditei que você seria capaz Vagner aplaudos A gente consegue ver O que onde quer que esteja Esteja descansando em paz Avançem, avançem Sempre evoluímos Mal tem a cabeça erguida Avançem, avançem Certeza que a nossa raça não será extinta Alegria e tristeza Sim, buscamos ser mais fortes Os deuses e os sonhos Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok Olá telespectadores A quinta rodada da competição Determinará o desempate entre deuses e humanos Do lado esquerdo Sua força fez com que as autoridades Tivessem te proibir de usar suas maiores técnicas Entra na arena O maior campeão de sumô Lighting the Moon Representando os deuses dessa competição Aquele que carrega a vontade de todos em si O único que pode decidir o destino de tudo e todos VIVA O DESTRUIDOR Finalmente Deuses e indus lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar todo dia Só com minha dança eu queria viver Se virar o Deus mais forte É o que completará Como seu melhor amigo do truque Pra te ajudar Não vai ser divertido Sempre luta com você Não imaginava essa vida mesmo dia arrepiar Nós chegamos no topo Acabamos com todo Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade Me roubei seu sonho Eu posso ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Três anos de idade Eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo Não era capaz de abandonar O diabos da força Me enviou como um monstro Mas eu vi minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu povoado Minha evolução deixa o mundo assustado Escordo vi o medo nos adversários Como se o passado tivesse voltado Delei metade da minha força Até o dia da minha morte Até que o Covid foi feito Pra lutar no Haki Narok Tá preparado pra morrer? Vamos acabar de uma vez O que há de errado com você? Não vejo graça igual vocês São deuses contra humanos Exatamente é um dia de glória Você não vê que esse é O maior erro em toda história Os deuses me tiram dos seres Vocês não tão vendo isso direito Nós não somos competidores Somos apenas pisoteiros Pegaram nossa liberdade E colocaram uma gaiola Eu só tô no Haki Narok Pra picar ela te força A luta mal começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo o mostrou Foi mas eu tô apresenta Desculpa se acaba com a luta no primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando com tudo que eu tenho Frequência de socos Maldito socorro Uma cabeçada me ferram também Foi mal mas assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém Vamos de novo, de novo, de novo, de novo Vai passar começando Do homemzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Pensei a minha verdadeira força Já te carrega os seus desejos Vamos dançar a noite boa Cada passo imprevisível Meu corpo tá pegando fogo Com um chute tá no amor Queimei metade do seu rosto E isso está divertido Seus músculos desgastados Mas os braços aniquilam Mordo tanto avó ligado Penso muito pela humanidade Por desespero os causos da disputa É o momento do último golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver Lamentações Pois dei tudo de mim Sem me arrepender Muito obrigado, mano Não Raiden e Tamemon Foi o melhor combate Que eu poderia ter O vencedor daqui Tá rodada em chiva O destruidor Ei vovô Cê tá me ouvindo Eu odeio admitir mais Os humanos são divertidos O sol vai iluminar O mostrão pros deuses Podemos vencer Cada batalha Na escuridão sairá do meu ser E o Akinar aqui Eu decido a canta dos anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos Então que nem a feia No seu próprio ideal Que o melhor é só Dançar No combate final A sexta rodada Quer começar Então se aproxime e muda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Eu vou lutar mais cê pela humanidade Segundo Deus Está incomodado Já tá na na frente Que hoje o pai tá debochado Vem você do Deus Eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos os direitos Se ninguém vai proteger eles Deixa que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A plateia Implora Por uma condição Te agiria sem parar Você Tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio O teu fim pra te matar Eu te devo ajudar tantos humanos Troca só recebem pra te dar Tentando tudo que eles queriam Te voaram fecando Tudo em vão Mas tudo esse fogo sempre te seguia Não falam o que prometeu pra eles enfim Felicidade não se compra É algo que se conquiste Fiquei que eu te odiava Mais de tudo nessa vida O aguinaram o que trouxe E achasse que eu mais queria Mas por que que eu tô perdendo? Porque eu sou tão deplorável Eu me odeio Eu me odeio Porque eu sou tão miserável Você tá mandando feita Continui assim Já tô entendendo de que você ia chegar Eu sou mais odeio Mas o miserável me sinto Não pode ir a muita para poder te matar Porque não te acessa Eu só passo vergonha Como você pode desviar de tudo Porque eu sou iluminado Os olhos podem ver o futuro Isso é errado Mas que droga Eu não tô mais suportado Faço verdade Já tá chato Cara Sem pra exagerar Todo mundo olhando você vai se trocar Ninguém vai me elogiar Cara Numa bola é sério Você tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar? Em vez de me diminuir Agora sim você tem uma chance de ganhar Obrigado Buda por não desistir de mim Pelo espectadores tem algo errado Alguma coisa maligna se apossou no corpo do zero Peço permissão para passar Não faz pausar Minha luta começou Meu poder Vou testar Pra me ler Pra quem sou Lera você ainda tá aí O pior eu se for acredite O que ele era só você no fim Só uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz além da minha Oroná conseguiu desviar mas perdeu seu olho Que perdi Desencar Pois Você fala Que Não 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 Se o zero Moer Então Falhei no fim Então Já que não restou nada dele Vou ser chocado E morta Zero Sua alma Agora tá junto comigo Até parece que eu vou Ser derrotado Já que se repito será que não me ouvindo Se ninguém vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo Ação exclui Não teme a luz dentro de mim Só acabou Você caiu diante do iluminado Zero pode descansar em paz Se eu te quero ver Você foi amar Buda É o vencedor da sexta rodada Pra sexta rodada se iniciar Apresente-se pra um combate justo Que o primeiro imperador da China Contra Hades O imperador do submundo Eu gostaria de avisar Que vou lutar por meu irmão Só quero participar Para vingar o Poseidon Tô procurando um lugar para guardar Pera man, esse trono tá confortável Nectar Obesquerido, Deus não ouse tocar Não, não, não Calma, eu acho que acabei de ser chamado Quem disse que eu vou pelo portão principal O caminho certo é na direção Que quem chama escolheu A gente só pode ter num rei Nesse mundo fenomenal E você pode ter certeza Que esse tal rei sou eu Deixe em rua Só quero esclarecer Acredite ou não Não tenho nada contra você Você parece um grande rei Com uma ótima intenção Uma pera ou cc da rap Que assassina meu irmão Eu quero te mencionar em seu atal Esconda algo, pois te tentarei Eu quero que me diga Há que ri agora Imperator dos homens A um TV te mude Nunca duvida Você dá por vencido Nunca depender de nada De ninguém Sempre seguir na frente do seu povo E ser um rei verdadeiro Com todos os tamanhos Hahahaha Qual a graça Você parece Poseidon Bem mais do que eu espero E nem eu sei disso Que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato que ele Era meu irmãozinho Que foi morto por um mar Então Matar é meu compromisso Ainda vamos começar Tudo é do que eu te causar Eu também sentirei Que maldição horrível Não me faz explicar É por entender a dor dos outros Que eu sou o maior dos reis Te reconheço Ao ponto que Para o compasso Que eu estou Imperada dos homens Eu também vou me ferir Eu também vou me ferir Não há um dança Eu sou fiante do que eu Tô orgulhoso Mas esse é o fim Tô orgulhoso Mas esse é o fim Tô orgulhoso Eu também tô orgulhoso Porém com o balão demorado Com a dor de todos que sentir Esses machucados não são nada Tô enxergado de sangue Tudo prestes a acabar E pela promessa que eu fiz Meus irmãos louvou para Abantuar em tudo ele mesmo Eu ainda não acabei Muito bem Eu ainda não acabei Nada menos de um rei Desculpe seu irmão Por ser tão irresponsável Espera um pouco Poseidon Logo eu vou encontrá-lo Os humanos venceram Outro combate decisivo Muito obrigado Rádio Sou o melhor Meu amigo Caminhos até cruzar Qual que merece enrolar Tal e até a morte nos irá Luto por quem não pode lutar Doente querido Até o inferno vai ganhar Imperará Apenas um de nós vai sobreviver Isso já não se trata de ver se ou perder Tem suas ideias e fortes são mais fortes Esse é o Rak Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência O nome disso é ciência Seu golpe voa incrível Acho que eu quero estudá-lo Desculpa mas eu não tô interessado Meu caro Deus o que aconteceu Você não parece animado Que se não vem me matar E eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece Tem uma calma A luta não começou E você já tá contra a parede Sem todas as músicas Eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz igualou com Deus Isso é tudo o que você tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não correrei mais ouvei Nascidos Pula do anjo caído Que isso foi incrível Eu admito Se eu não desviasse não estaria vivo Tô tão fascinado Você pode explicar isso Que descobri é meu objetivo Como funciona a série Me fala Sua arrogância já me intercessiu Listo no dia que dentro da jaula O único Deus existe de sorrir Você confunde Nossos sentimentos Enquanto buscam Encontrar alguém mais forte Eu vim pra luta Nesse momento Pensando em ter uma miserável morte No, not no nai Not no nai Você não entende A gente mesmo vencendo Eu perco Cada golpe Seu é fata Se a humanidade Sempre avança Com seus erros e acertos O que tá acontecendo? Essa eletricidade 98, 99 Não sei se você tudo voltar Não desapareça O campo de visão Cala a plateia toda com voz Esse A não tem limite Conheço o teletrans Pô Meu golpe é perigoso Mas já vai acabar Estou ensinando pro inimigo Com seu ponto fraco Mas é cara ensina mesmo Vem me arrasar avançar Vou contar conhecimento Probiótica Isso só me faz lembrar De alguém quer que perdeu Antes eu sempre quis morrer Mas só só me convenceu No momento quero Matar os irmãos Por levar o único que me feriu Percado original Numero zero Vamos fazer Eu estou no limite Esse é o último golpe Último golpe Eu sacrifico o meu braço Pra um ataque eficaz Os toques erros Cantando tudo No fim não fui tão forte Na verdade eu acreditei Que você seria capaz O primeiro aplauso Já desconsegue ver O que a gente quer que esteja Esteja descansando em paz Avançem Avançem Sempre evoluímos Não tem a cabeça erguida Avançem Avançem Certeza que a nossa raça Não será extinta Alegria E tristeza Sim buscamos Ser mais fortes Os deuses E os homens Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok Olá telespectadores A quinta rodada da competição Determinará o desempate Entre deuses e humanos Do lado esquerdo Sua força fez com que as autoridades Tivessem te proibir De usar as suas maiores técnicas Entra na arena O maior campeão de sumô Lighting Tamemun Representando os deuses Nessa competição Aquele que carrega a vontade De todos em si O único Que pode decidir o destino De tudo e todos Viva O destruidor Finalmente Deuses hindus Lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar todo dia Só com minha dança Eu queria viver Respirar o Deus mais forte É o que completará Como seu melhor amigo Doante pra te ajudar Não vai ser divertido Sempre luta com você Essa vida mesmo podia arrepiar Nós chegamos no topo Acabamos com todo Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis Ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade Me roubei seu sonho após ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Três anos de idade Eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo Não era capaz de abandonar O diabos a força Os me enviam como um monstro Se eu ver minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu ponto a Minha evolução deixa o mundo assustado Escordo e vi o medo nos adversários Como se o passado tivesse voltado Elei metade da minha força Até o dia da minha morte Até que o convite foi feito Pra lutar no... Aqui... Na hora... Tá preparado pra morrer? Vamos acabar de uma vez O que há de errado com você? Não vejo graça igual vocês São deuses contra o humano Exatamente é um dia de glória Você não vê que esse é O maior erro em toda história Os deuses me tiram dos seres Vocês não tão vendo isso direito Nós não somos competidores Somos apenas prisioneiros Pegaram nossa liberdade E colocaram uma gaiola Eu soltou no Ragnarok Pra picar ela de volta A luta mal começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo o mostrou Foi lá mas eu tô apresenta Desculpa se acaba com a luta no primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando Com tudo que eu tenho Conheço de soco Maldito e socorro Uma cabeçada me ferram também Foi mal mas assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém Vamos de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Vai passar começando Tô homenzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Pense a minha verdadeira força Já te pago seus desejos Vamos dançar a noite pro Cada passo imprevisível Seu corpo tá pegando fogo Com um chute tá no amor Queimei metade do seu rosto E isso está divertido Seus músculos desgastados Mas os braços aniquilam Mordo tanto avó ligado Penso muito pela humanidade O desempenho, os causos da disputa É o momento do último golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver lamentações Pois dei tudo de mim Sem me arrepender Muito obrigado, mano Não, Raiden não tá, meu irmão Foi o melhor combate que eu poderia ter O vencedor daqui tá rodada em chiva O destruidor Ei vovô Você tá me ouvindo Eu odeio admitir mais Os humanos são divertidos O sol vai iluminar Vamos mostrar pros deuses Podemos vencer Cada batalha Na escuridão sairá do meu ser E o Akinarok Vecido cantando os anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos São o que nem a feia No seu próprio ideal Que o melhor é só vençar No combate final A sexta rodada Quer começar Então se aproxime Buda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Vou lutar mais cê pela humanidade Segundo Deus Está incomodado Já tá lá na frente Que hoje o pai tá debojado Vem você do Deus Eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos os direitos Se ninguém vai proteger Eles deixam que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A batéia implora Por uma punição Te geria sem parar Você tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio O teu fim pra te matar Eu te devo ajudar tantos humanos Troca só recebem pra te dar Pretendo tudo que eles queriam Te voaram fecal Tudo é em vão Mas tudo é esse o fogo Sempre te seguiam Falam o que prometeu Pra eles enfim Felicidade não ficou É o fogo que se conquiste Fiquei que eu te odiava Mais que tudo Nessa vida Eu aguinaram O que trouxe E achasse que eu mais queria Mas por que que eu tô perdendo Porque eu sou tão Indemplorável Eu me odeio Eu me odeio Porque eu sou tão miserável Você tá mandando bem Já continue assim Já tô entendendo de que vai chegar Eu sou mais odeio Mais miserável Me sinto Não podeir a mesa para poder te matar Porque não te acessa Eu só passo vergonha Como você pode desviar de tudo Porque eu sou iluminado Os olhos podem ver o futuro Isso é errado Mas que droga Eu não tô mais suportado Só tudo verdade Já tá chato Cara, você tá exagerado Todo mundo olhando Você vai se trocar Ninguém vai me elogiar Cara numa bola É sério Tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar? Em vez de me diminuir Agora sim você tem uma chance de ganhar Obrigado Buda por não desistir De me Telespectadores Tem algo errado Alguma coisa maligna Se apossou no corpo do zero Peço bem Me vou falar Não faz pausar Minha luta Começou E eu odeio Vou testar Pra me lembrar quem sou Lero você ainda tá aí O pirralho eu chico Acredite O que ele era pra você no fim Só uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz Na linha minha Oroná conseguiu desviar Mas perdeu seu olho Que venha Te sentar Pois Você fala Que Nada O incêndio Do céu Divina Se o zero Moer Então Falhei no fim Então Já que não restou Nada Dele Você Chocando E morta Zero Sua alma Agora tá junto comigo Até parece que eu vou Ser derrotado Já que se repito Será que Doe o fim E ninguém vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo Ação escuridão teme a luz dentro de mim Só acabou Você caiu diante do iluminar Será Não pode descansar Em paz Se enche Quero ver Você Você Vou Amar Buda É o vencedor da sexta rodada Pra sexta rodada se iniciar Apresente-se pra um combate justo Que o primeiro imperador da China contra Hades O imperador do submundo Eu gostaria de avisar Que vou lutar por meu irmão Só quero participar Para vingar Para vingar o poceitão Tô procurando um lugar para guardar Pera, mano, esse trono tá confortável Nectar Ops, querido, Deus não ouça tocar Não, não, não Calma, eu acho que acabei de ser chamado E quem disse que eu vou pelo pautão principal O caminho certo é na direção Que Kishima escolheu A gente só pode ter no Rio Nesse mundo fenomenal E você pode ter certeza Que esse tal rei sou eu Só quero esclarecer Acredite ou não Não tenho nada contra você Você parece um grande rei Com uma ótima intenção Com uma perna cc da rada Que assassina, meu irmão Eu retirei seu homem, seu atal Esconda algo, pois te tentarei Eu quero que me diga Rock e ria agora Imperator dos homens Vão te ver te mudei Nunca duvida essa, dá por vencido Nunca depender de nada ou de ninguém Sempre seguindo a frente do seu povo E seu rei verdadeiro com todos os tamanhos Hahahaha Qual a graça Você parece o Poseidon Bem mais do que eu espero Nem eu sei disso Que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato que ele Era meu irmãozinho Quem foi morto por um mar Então Matar é meu compromisso Toda vamos começar Toda do que eu te causar Eu também sentirei Que malte sou horrível Não me faz explicar É por entender a dor dos outros Que eu sou o maior dos reis Me reconheço Ao ponto que Para o compasso Estou liberado dos sons Eu também vou me ferir Não há um danço Mais confiante do que eu Tô orgulhoso Mas esse é o fim Com sua armadura Tá quebrada Também tão orgulhoso Que podem Conralar um demorado Com a dor de todos que sentir Esses machucados não são nada Tô encharcado de sangue Tudo prestes a acabar E pela promessa que eu fiz Meus irmãos não vão parar Eu aberto lá Nem do limite Eu ainda não acabei Muito bem Nada menos de um rei Desculpe seu irmão Por ser tão irresponsável Espera um pouco Poseidon Logo eu vou encontrá-lo Os humanos Nos vencer Outro combate Decisivo Muito obrigado Rádio Sou o melhor Meu amigo Caminhos a se cruzar Qual que merece Enravar Tal e até a morte Nos girar Luto por quem Não pode lutar Coente querido Orró Teu inferno Vai ganhar Impera Apenas onde nós Vai sobreviver Isso já não se trata É de venção Perder Os textos ideais O foco são mais fortes Esse é o Rock Na Rock Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência No not, no night O nome disso é ciência Seu golpe voa incrível Acho que eu quero estudá-lo Diz que to nessa luta interessante Meu caro Deus O que aconteceu? Cê não parece animado Porque se não vem me matar E eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece Na calma A luta não começou E cê já tá contra a parede Senhor das músicas Eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz igualou com Deus Isso é tudo o que cê tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não morrerei mais uma vez Pula do anjo caído Que isso foi incrível Eu desvio admito Se eu não desviasse não estaria vivo Tô tão fascinado Pode explicar isso? Que descobri é meu objetivo Como funciona a série Me fala Sua roda já me intercessiu Eles vão no dia que dentro da jaula O único Deus existe de sorrir Você confunde Nos sentimentos Enquanto buscam encontrar alguém mais forte Eu vim pra luta Nesse momento Pensando em ter uma miserável morte No, not no nai Not no nai Você não entende Mesmo vencendo o perco Cada golpe Seu é fai Se a humanidade Sempre avança Com seus erros e acertos O que tá acontecendo? Essa eletricidade 98, 99 100% de voltagem Desaparece o campo de visão Cala a plateia Toda com o oro E se a não tem limites Conheço Ele é transporte Meu golpe é perigoso Mas já vai acabar Tô ensinuando pro inimigo Com seu ponto fraco Mas a cara ensina mesmo Vem a raça avançar Concontrar conhecimento Probiótica Isso só me faz lembrar de alguém que aqui perdeu Antes eu sempre quis morrer Mas o assai me convenceu No momento quero matar os humanos Por levar o único que me feriu Mercado original número zero Nos faze Eu estou no limite Esse é o último golpe Último golpe Eu sacrifico meu braço pra um ataque eficaz Ataque eficaz Dando tudo no fim não foi tão forte Na verdade eu acreditei que você seria capaz Vou receber aplausos Já desconsegue ver Porque onde quer que esteja Esteja descansando em paz Avancei, avancei Sempre evoluímos Montem com a cabeça erguida Avancei, avancei Certeza que a nossa raça não será extinta Alegria e tristeza Assim buscamos Ser mais forte Os deuses Eu sou eu Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok Determinarão Olá telespectadores A quinta rodada da competição Determinarão o desempate entre deuses e humanos Do lado esquerdo Sua força fez com que as autoridades Tivessem que proibir de usar as suas maiores técnicas Entra na arena O maior campeão de sumô Leitei Tamemun Representando os deuses dessa competição Aquele que carrega a vontade de todos em si O único que pode decidir o destino de tudo e todos DIVA O DESTRUIDOR Finalmente Deuses hindus lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar todo dia Só com minha dança eu queria viver Se virar o Deus mais forte é o que completará Como seu melhor amigo Tork pra te ajudar Não vai ser divertido sempre lutar com você Eu nunca chegava essa vista mesmo de arrepiar Nós chegamos no topo Acabamos com todo Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade Me roubei seu sonho a pra ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Com três anos de idade Eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo Não era capaz de abandonar O diabos da força Todos me enviam como um monstro Só vi minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu povoado Minha evolução deixou o mundo assustado Escordo vi o medo nos adversários Como se o passado te fez voltar Elei metade da minha força Até o dia da minha morte Até que o convite foi feito Pra lutar no Haki Narok Tá preparado pra morrer Vamos acabar de uma vez O que há de errado com você Não vejo graça igual vocês São deuses contra humanos Exatamente é um dia de glória Você não vê que esse é o maior evento da história Os deuses me tiram dos seres Não tão vendo isso direito Nós não somos competidores Somos apenas prisioneiros Pegaram nossa liberdade E colocaram uma gaiota Eu soltou no Haki Narok Pra picar ela de volta A luta mal começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo o mostrou Foi mal, mas eu tô apresenta Desculpa se acaba com a luta no primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando com o todo que eu tenho Coentei de soco, os malditos do seu corpo Uma cabeçada me ferram também Foi mal esse assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém De novo, de novo, de novo, de novo Vai passar começando Tô homenzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Essa é a minha verdadeira força Já te parago os seus desejos Vamos dançar a noite toda Cada passo imprevisível Meu corpo tá pegando fogo Com um chute tá no meu amor Queimei metade do seu rosto E isso está divertido Seus músculos desgastados Mas dos braços aniquilo Mordo tanto avó ligado Pelo sumo e pela humanidade Por ruas e pelos causas da disputa Eu romei todo o último golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver lamentações Pois dei tudo de mim Sem me arrepender Muito obrigado mano Não, Raiden e Tamemon Foi o melhor combate que eu poderia ter O vencedor daqui da rodada Estiva O destruidor Ei vovô Você tá me ouvindo Eu odeio admitir mais Os humanos são divertidos Só para iluminar O mostrão pros deuses Podemos vencer Cada batalha Na escuridão sairá do meu ser Que Roque e Roque Decido cantar dos anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos Não que nem a fé No seu próprio ideal Que o melhor é só dançar No combate final A sexta rodada Quer começar Então se aproxime Buda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Eu vou lutar Mas é pela humanidade Um do Deus está incomodado Protona na frente Que hoje o pão Tá debochado Vem você do Deus Eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos os direitos Se ninguém vai proteger eles Deixa que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A batéia implora Por uma punição Te agiria sem parar Você Tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio O Deus vim pra te matar Eu tentei ajudar Tantos humanos Troca só receber Ingratidão Prestando tudo que eles queriam Continuaram Ficando tudo em vão Desculpa Que o fogo sempre te seguiam Fala o que prometeu Que eles enviam Se a felicidade não se comprou Eu vou que se conquista Eu te odiava Eu te odiava Em meu futuro Isso é errado Mas que droga Eu não to mais suportado Sua liberdade Já tá chato Já tá chato Cara, cê tá exagerado Todo mundo olhando Você vai se troca Ninguém vai me elogiar Cara, numa bola é séria Cê tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar? Em vez de me diminuir Agora sim Agora sim Cê tem uma chance De ganhar Obrigado Buda Por não desistir De Pelo espectadores Tem algo errado Alguma coisa maligna Se apossou no corpo do zero Peço ver me formar Não vai faltar Minha luta começou E eu hoje Vou testar Pra me ler E pra quem sou Eu sou cidadã aí O pior eu sigo Acredite Que ele era pra você no fim Só uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz Além da minha Aurora conseguiu desviar Mas perdeu seu olho Que venha Te sinto mal Pois Você fala Que não Me senti Pois é o que fina Atenti Se o zero Moer Então Falhei No fim Então Já que não Restou Nada Dele Se o zero Moer Então Falhei No fim Parece Que eu vou Ser derrotado Já que se repito Será que Doe o fim Doe E ninguém Vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo A sua escolha A sua escolha Então teme a luz Dentro de mim Só acabou Você caiu Diante do iluminar Você não pode descansar Em paz Em paz Em paz Eu 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 Participar Para Para Vingar O Eu 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 Quero esclarecer, acredite ou não, não tenho nada contra você Você parece um grande rei, com uma ótima intenção Uma piada sem ser da raça, que assassina meu irmão É dinheiro, seu homem, seu atalho Esconda algo, pois te testarei Eu quero que me diga, rock e ria agora Imperator dos homens, vão ter ver te mudei Nunca duvida, nem se dá por vencido, nunca depende de nada, de ninguém Sempre seguindo, aprende do seu povo e seu rei verdadeiro, com todos os tamanhos Qual a graça, você parece Poseidon, bem mais do que eu espero Nem eu sei disso, que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato que ele, era meu irmãozinho Quem foi morto por um mar, então, matar é meu compromisso Ainda vamos começar, tudo é do que eu te causar Eu também sentirei, que malte sou horrível, não me faz explicar É por entender a dor dos outros, que eu sou o maior dos reis Reconheço, ao ponto que, para o combate ser justo Liberada dos homens, eu também vou me ferir Não há um Deus, mais confiante do que eu Tô orgulhoso, mas esse é o fim Sua armadura está quebrada, eu também tô um orgulhoso Porém, com o ralão demorado, com a dor de todos que se tiram Esses machucados não são nada Agora, o sacado de sair, tudo prestes a acabar E pela promessa que eu fui, meus irmãos, não vou parar Eu aberto lá, nem do elemento Eu oitado, não acabei Muito bem, eu não espero Nada menos que um rei de esquina Seu irmão, por ser tão irresponsável Espera um pouco, Poseidon Logo eu vou encontrá-lo Os humanos venceram, outro combate decisivo Muito obrigado, Rádio, sou o melhor, meu amigo Caminhos até cruzar, qual que merece reenhorar Talvez até a morte nos irá Luto por quem não pode lutar Poente querido horror, teu inferno vai ganhar Imperará Apenas um de nós vai sobreviver Isso já não se trata de ver se eu perder Ter seus ideais, o forte seu mais forte Esse é o Rack, Narock Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência No not, no night O nome disso é ciência Seu golpe foi incrível, acho que eu quero estudá-lo Oh, desculpa, mas eu não tô interessado Meu cara, o Deus, o que aconteceu? Você não parece animado Porque se não vem me matar e eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece, minha calma A luta não começou e cê já tá contra a parede Senhor das moscas, eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz igual a um Deus Isso é tudo o que cê tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não morrerei mais ouvei Racios O lado eu acho caído Que foi incrível, eu dizia, eu admito Se eu não desviasse, não estaria vivo Tô tão fascinado, pode explicar isso? O que descobri é meu objetivo Como funciona a série, me fala Sua pobreza já me intercessiu Listo no dia em que dentro da jaula O único Deus existe de sorrir Você confunde os sentimentos Enquanto buscam encontrar alguém mais forte Eu vim pra luta, nesse momento Pensando em ter uma miserável morte No, not no nai, not no nai Você não entende mesmo vencendo o perco Cada golpe, seu é fato Se a humanidade sempre avança com seus erros e acertos O que tá acontecendo? Essa eletricidade Noventa e oito, noventa e nove Número zero, menos fácil Rios estão no limite, esse é o último golfe Último golfe Eu sacrifico meu braço pra um ataque eficaz Ataque eficaz Ataque eficaz E tristeza Sem buscar Ser mais forte Os deuses E os homens Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok Ataque eficaz Tchau